Mais um vídeo no canal Família Alves, solta a vinheta! Galerinha, me perdoe, gente, eu tô falando porque, ó, eu tô toda anestesiada, gente. Eu falo, mas parece que esse lado não mexe, sabe? Tipo isso, tá todo dormente. E eu cheguei agora do dentista, gente, tava muito ruim a situação. Eu tô falando, mas só desse lado, porque tá anestesiada ainda. Foram cinco anestesias pra pegar. Tava bem infeccionado o dente, tava... Eu sabia que era canal já, só que eu sou medrosa. Eu fiz um, eu tinha dois canais, eu fiz um e tinha outro desse lado. E eu não fui logo fazer. Aí hoje eu fui fazer o acesso, aí teve que fazer o instrumental também, né? Que é pra limpar, porque tava infeccionado. Doeu bastante, porque não tava pegando anestesia. Agora sim, eu tô toda anestesiada. Eu cheguei agora em casa. Nossa, gente, pelo amor de Deus, sofri, viu? Ontem eu não dormi, eu tô aqui de virada, porque doeu muito a noite inteira. A Dudinha me dá um cheiro e ele quer não, meu amor. A Dudinha aqui, ó. Tá, a porta fechada, mas ainda vai dar cinco horas, gente. Mas é porque eu não abri a janela e não tá acesa a luz. A Julinha tá ali preparando uns pastéis pra eu enfritar, mas tô nem conseguindo falar direito, gente. Anestesiada total. Não tava pegando. Foi muitas horas lá de boca aberta. Foram muitas horas, não foi, Julinha? Mais ou menos duas horas, três, nem sei, gente. Demorou. Demorou bastante. Eu acho que eu cheguei lá umas duas. Saí agora. É porque é pertinho, já cheguei. Cheguei duas. Não, foram duas horas, duas horas e pouco, né? Com a boca aberta. Foi horrível. Parecia uma eternidade. Eu acho que foi muito que não acabava nunca, 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 nunca. Criou uma carne no meu dente. O que piorou, infeccionou, foi isso. Criou uma carne dentro do meu dente que foi preciso cortar. E a anestesia não tava pegando. E a dor tava imensa. Imensa, imensa mesmo. A Dudinha. E elas vão comer pastão. Nem sei se eu vou poder comer do outro lado, né? Não sei como é que eu faço. Porque não tá doendo. Mas vai ficar dolorido depois que a anestesia sair, né? Porque mexeu muito. Eu acredito que ia ficar dolorido. Eu tenho que tomar antibiótico. E remédio pra dor. E é isso. Fica até o final do vídeo. Deixa o like, compartilha e vem com a gente. Olha a Dudinha ali fora. A gente tá escura aqui dentro. Nossa, porque eu cheguei zonza mesmo. Dessa... Desse canal que eu fui fazer. Eu vou acender aqui a luz. A Julinha tá preparando os pastéis. E é isso. A gente vai completar... Ai, gente. A caixa dá água daqui, não. A caixa dá água do poço, gente. Tá fedendo. Começou a feder. O dono da casa veio aqui. Que é a casa de aluguel. Pra quem nos acompanha saber, a gente não tem casa ainda, gente. Então, e agora o motor. O motor aqui, ó. E o dono da casa tá aqui. Pra saber o porquê que essa água tá fedendo. Não é a caixa. A caixa é pequena. É de 500... 500 litros. Nem de mil. O que foi isso? Esse daqui foi aquele. Eu tô conseguindo nem falar direito. Anestesia. E ele tá olhando. É pra fechar? Você tá ligando e desligando. Gente, eu vou fazer a minha massa aqui, gente. Que ela meio que... Ela sei. Tá derretida. Tá estranha. É, ele tá molando. Aí ela ficou... Olha o jeito que ela ficou. Mostra aqui. É que tem que ser gelada, né? E eu meio que deixei muito tempo fora da geladeira. Deve ter sido por isso. Essas daqui estão boas. Então, montando, gente. Essas daqui estão boas. Essas daqui são de queijo. Essas daqui são de queijo. Essas daqui são de queijo. E essas daqui são de queijo. O que foi isso? Eu preferi tirar o pátio. Meu Deus. Ela tirou o pátio. Porque ela tá assim. Vou esquentar o óleo pra fazer, então. Bora lá. Galera, tá aqui a Duda comendo pastão. Já já ela vai tomar um leitinho com Nescau. Tava preocupada com a mamãe. Que a mamãe demorou muito na sala do dentista. Tava preocupada, Duda. O consultório fechou, gente. Eu lá na sala. Porque demorou bastante. Ô, Juninha. Deixando a criança nervosa. Ela tá assistindo aí o Dorama, gente. Ela não diva a deriva, né? Eu pensei que tivesse acabado já esse Dorama. Só que não. E é isso, galerinha. O homem veio aqui. Olhou aqui o motor. A água. Nossa, tá fedendo. Mas não tá fedendo na água do motor. Eu não entendo. É só da caixa. Tem que olhar agora a caixa d'água. Vai vir um rapaz olhar. Meu Deus do céu. O Júlio tá aqui, ó. Deitado, gente. Descansando um pouco. Porque a gente andou muito. Fomos no centro. Ainda tá assim. Ainda são cinco horas. Deu agora. E é isso, galerinha. Nossa rotina. Chegamos no dentista. Estamos lanchando. A Duda primeiro come o pastel. Pra depois tomar o leite com Nescau. Tá cansada, né? Duda quer sair do dia hoje ainda. Quer não, né? Pedudinha. Quer só descansar, né, mãezinha? Descansar ativo, né, neném? É isso, galerinha. Fica até o final do vídeo. Não esquece de deixar o like. E é isso, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Vou tomar um banho, gente. A água não ficou boa ainda, gente. Ainda não tomei banho. Eu e as meninas. Porque a água tá daquele jeito. Estamos esperando o rapaz pra olhar a caixa d'água. E eu não sei o que é que é isso, gente. Tipo, água de poço já tem um cheiro meio diferente, né? Mas tem hora que fica bem forte. E espero que resolva logo. E, ó... Meu rosto ainda tá como se tivesse inchado, gente. Porque tá anestesiado ainda, sabe? Mas essa noite eu vou dormir. Se Deus quiser que eu passe a noite em claro, galera. E a noite todinha sem dormir. Então deixa o like. Se inscreve. Compartilha o vídeo. Nem tô conseguindo falar direito. Porque ainda tá muito durmente. Mas é isso, galerinha. Beijo. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.